Fala povo lindo meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez tô acompanhada com o Didi dirigindo E eu vou encontrar também minha família, minha irmã e minha mãe E Liz, que é minha sobrinha A gente vai num lugar bem legal aqui em Praia Grande Que é uma cafeteria, uma doceria, um local aconchegante pelas fotos, pelas imagens que a gente vê E é isso, eu vou mostrar pra vocês os detalhes Lá é lindo, super romântico, cheio de flor Então bora lá acompanhar esse passeio aqui em Praia Grande pra conhecer outro local super delicinha Já passando o endereço pra vocês antes de chegar, fica na Avenida Paris Uma avenida aqui da cidade, uma também das mais conhecidas, tá? Um local super bom, pertinho da Malé Fica de esquina com a Malé, que é a avenida principal E é, mas fica na rua Paris, Avenida Paris Então vou mostrar pra vocês, vou deixar aqui o endereço já, tá? Logo de cara, e sou ansiosa pra comer uma banoffee, que eu tô aguada E a gente vai ver, eu vou mostrar o cardápio pra vocês, os valores, tudo certinho, tá bom? Gente, essa aqui é a avenida principal E fica bem aqui a doceria, ó É aqui? Isso Inclusive está cheia Acabamos de chegar Olha que lindo, atrás É aonde a gente quer tirar foto, que é onde tem as flores, está ocupado Mas já já a gente vai lá Quando desocupar, está lotado A minha irmã já está chegando também Acho que é leprada eficiente E ela vai estacionar aqui na frente também Tá vendo que tem o pône? Ai, que lindo É, é brigadeiro por meio e brigadeiro de quatro com leite É leite com leite, leite com leite, leite com leite, leite com leite Gente, eles também tem salgado aqui, salgado e doce. Nossa, eu tô passando mal. Eu vou pedir a banoffee, a gente divide. Muita coisa gostosa, né? Gente, muita coisa gostosa. Você vai pedir alguma coisa pra beber? Ai meu Deus do céu, tô passando mal. Olha onde a gente sentou. O Diego aqui, trabalhando. A Alice comendo o moranguinho dela, tortosa. Gente, os valores, tá? A gente sabe mais ou menos algumas coisas. Como funciona? Você vai lá, pede, aí eles te dão uma comanda, anota aqui o que você pediu. Eu pedi o chocolate quente. Se eu não me engano, foi 15 reais, tá? E a banoffee foi 12 reais a partia. A Mi pediu... Como é o seu nome? Essa é a dona de morango e que ele mandou de nozes. E tu pediu o que? Chocolate quente de alquino, acho. Que é diferente da minha panela. A minha é essa aqui, ó. E o dela é na xícara. O que vocês acharam caro? Preço. Não, né? Eu achei pela estrutura do local, eu achei o preço super ok e também o ambiente muito gostoso, tá? Tipo, locado. De final de semana fica das meio-dia às 21, tá? E de dia de semana acho que fica até as 21 também. Ai, que idosa! E é isso, vou terminar de comer a minha banoffee que tá uma delícia, eu amei, assim, particularmente um ambiente muito gostoso. E é legal que é todo temático, cada local é um tema, assim, diferente pra tirar foto e tal. E eu gostei bastante. É esse mesmo. E como todo vídeo eu venho aqui falar pra vocês o resumo do que eu achei do local, então vamos lá. Eu amei, particularmente eu acho um local muito aconchegante. O valor vale a pena, não é absurdo, não é caro, pela qualidade, tá, do produto. A comida é muito gostosa, não é enjoativa, eu comi a banoffee assim, me deliciei, muito boa mesmo. E é isso, gente, eu acho que eu recomendo de verdade o local pra vocês irem passar a tarde, comemorar aniversário, né? Pra uma data especial, porque ele é todo temático, cheio de flores e é isso, tá? Quem quiser ir lá conhecer, eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora vou dar um pulinho no shopping e é isso. Não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu like e comentar bastante. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!